Quero aqui trazer o testemunho da seriedade, da honestidade e da capacidade de trabalho do João Leandro. Tenho certeza de que ele como prefeito fará ainda muito mais. Venha você também para esse time que tem coragem para avançar. Eu conheço e confio no João Leandro. Quem conhece o João Leandro, vota João Leandro. Sorocaba não pode parar. Vote 45.